Juntos Ai, eu tô foda Você fica quieta Você nunca falou que é distraída, viu? O que você tá filmando? Carconda, não segue reto Você não vai ver o nome Vou dirigir direitinho agora, você não vai precisar na hora certa Isso, porque tá bem bonito, né? Não tem piloto, né? Agora só dirigir direitinho, igual indiano Não Não Igual você sabe que é fazer direitinho Adaptado ao modelo indiano Olha lá, ó Olha o louco, vai ultrapassar quase duas crianças ali, ó Olha o Strata Olha aí Olha, como é que vai? Eu não, sou louco Olha o da curva Vou embora A gente ficou É que vai dar um... Olha lá Prazer Obrigado.